Japonesa 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 O Brasil O irmão mais poderosa O irmão mais poderosa O Deus Brava gente Brasileira Onde vá Devo servir Onde vá A pátria livre Onde vá Onde vá Não tem mais em que as falantes Já presente o nosso cheiro Nossos peitos, nossos braços São muralhas do Brasil Vossos retos, nossos braços Vossos peitos, nossos braços Brava gente brasileira Onde vão, temos a vida Convidando a carinha e vindo Vão morrer pelo Brasil Vão ficar a carinha e vindo Vão morrer pelo Brasil Parabéns, São Brasileiros Já contamos um veneno Do universo em que as falantes Desplandece o mar do Brasil Do universo em que as falas Do universo em que as falas Vão ficar a carinha e vindo Vão ficar a carinha e vindo Vão morrer pelo Brasil Vão ficar a carinha e vindo Amém.